O Fogo Sereste é um evento extremamente importante, já que trata da violência doméstica. E, por outro lado, estamos também numa escola de autoria, José Barbosa Rodrigues, ele procurou desenvolver essa ideia autônoma no aluno para que ele decida sobre o próprio futuro com a nossa orientação e a orientação da família. Então, o evento é extremamente importante para eles. Já trabalhamos esse tema em sala de aula, para que eles tomem posse dessa lei Maria da Penha e que se vista dessa lei propriamente dita, que faça diferença nessa sociedade de valores tão detentados. Quantos alunos não vinha? Nós já estamos em 60, tem mais 60 para chegar, 8 professores e 3 estagiários.